Fala meu amigo eletricista, deixa eu te perguntar uma coisa, você já precisou identificar um capacitor trifásico quando ele estava danificado? Caso você não tenha passado por uma situação igual a essa, pode ter certeza que você ainda irá passar. Mas preocupa não que no vídeo de hoje eu vou te ensinar dois macetes que vai te ajudar muito aí na hora que você se deparar com um BO como esse. Para isso eu vou te convidar para ir junto comigo até uma indústria aqui da nossa região e lá eu vou te ensinar esses dois macetes na prática diretamente em um banco de capacitores trifásicos. Aproveita também e já confere aqui se você está inscrito no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like para a gente. Vamos para a obra então. Bom galera, para se identificar um capacitor danificado existe basicamente duas maneiras. Uma, você vai medir a corrente entre fase desse capacitor. Se as correntes estiverem coincidindo com uma pequena variação entre elas, esse capacitor está ok. Uma outra maneira de você identificar que esse capacitor está danificado é da forma visual. Alguns capacitores eles conseguem mostrar no corpo deles com alguma deformação e vai identificar então que esse capacitor está danificado e é isso que nós vamos mostrar agora. Bom galera, como vocês podem ver esse capacitor ele está um pouco deformado. Essa parte superior do capacitor ele meio que expandiu. Isso é um sinal que o capacitor está danificado. Esse capacitor pode ser identificado como danificado através dessa expansão aqui ou dessa cinta que geralmente quando os gases se acumulam dentro do capacitor ele gera uma expansão e esse vínculo aqui ele delata, fazendo então uma abertura maior. Ou ele faz por aqui ou ele então também ele pode deformar na parte superior. Observe esse aqui que não está danificado. A sua superfície está normal. Já esse aqui você pode ver perfeitamente que há uma deformação, ele expandiu. Uma outra forma nós não vamos ter aqui desse fabricante aqui que é a WEG, não vamos ter nenhuma deformação aqui nessa cinta, mas nós temos um outro modelo de capacitor que mostra aqui a deformação. Como vocês podem ver, ele normal ele vai estar assim, com a cinta bem fechadinha e quando ele expande, ele fica nesse formato aqui. Bom pessoal, outra forma da gente identificar que o capacitor está danificado é a ferindo a corrente, né. Tendo em vista que as correntes elas estão iguais ou com uma pequena variação nas três fases, até porque estamos medindo a corrente e o capacitor trifásico, essas correntes basicamente elas têm que estar bem próximas. Beleza? Então essas são as dicas que nós deixamos aí então para que você possa identificar um capacitor danificado. Valeu? Top demais, não é pessoal? A gente tem a oportunidade de ir direto na obra e vocês ainda nos acompanhar. Agora eu quero te fazer um convite, como diz o Brenner, né? Filé todo. Vai rolar a nossa primeira temporada da série Embaixador em Obra, uma série original da Engeral. Nessa série nós vamos aprender como projetar um quadro para uma bomba de poço artesiano, vamos aprender também passo a passo como montar esse quadro, vamos aprender como testá-lo antes de entregar para o nosso cliente e vamos também aprender como fazer um orçamento, né, como cobrar por um serviço como esse. Agora fala para mim, é ou não é um conteúdo top demais esse aqui da Engeral? Agora deixa aqui nos comentários qual o conteúdo na área de comandos elétricos você quer ver aqui no nosso canal. Aproveita também já compartilha aqui com seus amigos, né, envia para os grupos do WhatsApp que você participa e traz os teus amigos também para aprender juntamente conosco aqui no nosso canal. Não deixa ele de fora dessa nova... Puta merda. Não deixa eles de fora dessa... Não deixa eles de fora dessa primeira temporada, beleza? Então nos vemos lá então, um grande abraço a todos.